Música 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 Representando a equipe Sânca do Team Podriu Aparecido Música 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 Seu adversário, ele já vem com menos dois pontos que não bateu o peso, representando a Team Reis, o corner vermelho, Pedro Henrique. Muito bem, senhoras e senhores, vamos para a apresentação do Amethas. No corner azul, na cidade de Brumadinho, representando a equipe Zangaluti, com 32 anos, 155 de altura, com vocês, Rodrigo Alamão. E o seu adversário, no corner vermelho, da cidade de Rio de Janeiro, representando a equipe Team Reis, com 22 anos, um refeio de 36 altura, com vocês, Pedro Alamão. E o rapido será o Alemãozinho. 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 Música 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Abertura Vamos lá! 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 Muito bem! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!